Eu ganhei muito dinheiro na vida, comprei carros luxuosos, casas na praia, iates, casei quatro vezes, comprei mais joias, mais carros, mais casas, mais iates, acho que eu exagerei. É verdade, podia ter sido diferente, talvez, passado a gente não pode mudar, mas hoje eu seria uma pessoa mais comedida, me contentaria só com uma casa na praia e um iate, vai.